Você deve passar por uma coisa que eu passo muito, que é a galera falando assim Ah, a Leoninha não tem muita vaidade, a Leoninha não tem muita vaidade E aí todo mundo sempre reporta essa vaidade como física, né? Tipo, eu já falei, já fui em programa que todo mundo, ah, vaidade, mas você não tem vaidade, você anda de crocs e tal Eu falo, mas é porque tem vaidades diferentes, a minha vaidade é intelectual A galera indo numa foto postar, ah, linda, eu falo, ah, beleza Nossa, que texto foda, eu falo, ai, jura, você achou? Ai! Fala de novo que o texto é bom, fala de novo, você gostou da minha piada? Você pode até postar aqui nos stories e perguntar, o texto é bom? Sim ou não? A gente conversou com comediantes que falaram isso também, falaram que a vaidade deles é intelectual E que eles são, que comediantes são vaidosos mesmo Por isso assim, quando eu faço fritada, por exemplo, e tem muita piada, ah, que espalha é feia, que espalha é tão feia aqui, ah, que espalha é espalha Fritada zero Fritada é um show de humor? É, baseado naquele host dos Estados Unidos Tinha que você tava fazendo umas comidas Não Falei, você faz fritada? Eu quero ir E a gente se ofende, assim, pesadamente E eu ligo zero pra isso, cara, zero Você quer me ver? Você falou que adiou tua cirurgia plástica pra poder ser zoada, né? Não, minha cirurgia, um procedimento que eu fiz no dente Eu tinha diastema Sabe aquele dentinho Madonna? Eu tenho, na verdade, que é separadinho, né? Isso, é Eu tenho Eu tinha também Eu coloquei uma assim Eu também, resina, exato Eu usei aparelho também Então, eu não usei aparelho meu Eu ia fechar porque o meu era bem pequenininho E eu só marquei com a dentista De eu ir num dia fechar com a resina Do jeito que você fez Muito simples, muito tranquilo E não me incomodava na vida Só que na TV parece que tem um corredor na tua boca Porque fica um vão preto aqui no meio Que a pessoa enxerga a tua amígdala, né? E aí eu falei Cara, eu preciso fechar isso Só que eu era chefe de roteiro do Fritada Então eu era a única do roteiro Que recebia as piadas de todo mundo Pra botar em ordem Ver se alguém mandou piada repetida, enfim E aí quando eu recebi as piadas do Vilela Rogério Vilela Eu vi uma piada Meu dentista tava marcado pra aquela semana Pra eu não ir ao ar com o vão no dente Quando eu li a piada dele Eu liguei pra dentista na hora Eu falei Cancela, vamos remarcar Porque eu não posso perder essa piada Aí ela Tá Que louca, né? É aleatório E a piada dele era O vão no dente da Cris Pava É tão grande Que quando o cara beija ela Ele escuta uma voz assim Cuidado com o vão entre o dente e a plataforma Vilela? Vilela Grande Vilela E salvei a piada do Vilela Adiando o procedimento Falei, não, não vou perder isso não De jeito nenhum Salvei a piada de todos meus colegas Eu não ligo Eu ligo zero A única piada A única piada que eu não deixei Fazerem comigo Foi uma do Osmar Que na verdade ele tinha escrito Pra uma outra pessoa Essa pessoa cancelou a ida Naquele programa E entrei de última hora E ele ia usar essa piada Em você Que já tava escrito E era pra uma outra menina Ele ia usar pra mim Aí ele A piada era Ah, alguma coisa de um marido Que escreve as piadas dela Ah Aí eu falei Isso você não vai falar não Porque isso aí é profissional Isso daí Nem é verdade E você não vai falar não Fala que eu sou feia, horrorosa Ninguém me come Fala o que você quiser aí Mas que alguém escreve minhas piadas Você não vai falar nem fudendo Não, tô nem aí Falar E não E era muito engraçado Porque a coisa é tão sem sentido Que eles tinham piada De todo mundo quer comer Todo mundo come Todo mundo já comeu E ninguém quer comer Eu falava Gente, você só precisa Tá tudo bem falar as duas coisas Só escolhe uma no dia, né Porque não tá fazendo sentido Todo mundo já comeu E ninguém quer comer Não tô entendendo É porque já comeu Daí não quer comer O Patrick Maia Tem uma piada muito boa comigo Que ele postou Ele chegou até a postar No Twitter uma vez Que ele falou Comi a Cris Paiva assim Mas antes de ser modinha E nem é verdade, coitado Mas eu acho muito engraçado Pode zoar à vontade O Di Lopes inventou A história da buceta seca Fez uma sequência de piada Com buceta seca comigo Cara, ligou Isso aí ficou ligado Pra ela Ficou, ficou Ficou Com ela, isso aí Muito Você procura a Cris Paiva Só tem isso aí Só tem buceta seca Porque o Di Lopes A gente foi pra um fritada Era o primeiro dele E ele fez uma sequência comigo Que eu amo Eu amo quando a galera Vem pra cima de mim No fritada Porque isso é bom Eu não quero que me poupem Porque quando você poupa Alguém no fritada A mensagem que você passa É de coitadinho Café com leite Você não sabe brincar Quando a galera Vem pra cima de mim Forte É porque sabe Que eu respondo forte Isso pra mim É um puta elogio Pode vir Pode vir Tanto que uma das piadas Que ele fez comigo é A buceta da Cris Paiva É tão seca Que a gente apelidou De Marina Silva Foi isso Mas vocês Os comentários Não estão no fritário Aí Não, não Tá? Só pra deixar bem claro Que não Avonts Avonts Pra falar o que quiser Que eu não me importo Avonts era um nome bom De podcast Que eu tinha falado É verdade É Mas a gente mudou Você sabe por que? Por causa da marca Que parecia o nome da marca Dava um É A marca Enfim E aí Ele mandou essa pra mim Eu não sabia que ele ia fazer isso Ele mandou essa pra mim E eu respondi assim pra ele O Di Lopes falou que a minha buceta Parece a Marina Silva É porque ele tá casado Ele tá acostumado a ver uma A cada quatro anos Caralho Gostei Mas é isso que eu tô falando Assim O bom de virem pra cima com força É porque sabem que eu respondo com força Então eu não ligo Você não é café com leite Você tá no jogo Pode vir forte Pode vir forte Só aguenta Porque vai voltar forte Então não brinco mais com a Cris É, não Eu falo pra todo mundo Pode brincar Outra de uma mina Mandou pra mim No Instagram Seu cabelo tá horrível Porque você não corta Aí eu postei nos stories Falei assim Gente Explicando Eu não posso cortar o cabelo Porque eu tô deixando crescer Até chegar onde eu pedir sua opinião Outro dia comentaram no meu vídeo também No YouTube Falaram Você devia cuidar muito mais da sua imagem Você trabalha com audiovisual E um cara falou Você parece que acabou de acordar E veio fazer o vídeo E pior que eu tinha me arrumado pra caralho Escolhi minha blusa nova da Adidas E o cara falou isso Filha da puta Caralho Aí eu posto nos stories Coloco uma trilha sonora triste Coloco It's been a long time Coloco O comentário do cara Aí os caras Não, mano Esse cara é louco Não, mano Esse cara é louco